Por acima de tudo o amor Bem, agora no terceiro bloco vai ser também uma ótima surpresa para vocês de acompanharem uma entrevista com intimidade, né? Com sentimentos mesmo de uma história de mais de 30 anos com o Zezé de Camargo e o Luciano Nós marcamos bem clara a entrevista para vocês do Luciano E eu acho que vocês vão poder também mergulhar agora na intimidade, no sentimento O Zezé que é um poeta, um grande escritor Eu acho que ele fala de coração muita coisa bonita, né, Carla? E nessa entrevista com o Zezé também o senhor falou um pouco do livro Contou então um pouquinho do livro do Parque dos Lobos Em que ele conta também um pouco da história, né, de como ele fez parte da história do hospital lá no início E aí o senhor leva o livro para ele e fala também a importância disso, né A importância dessa história, dessa trajetória E foi bem legal esse bate-papo assim Que trouxe, resgatou histórias que vocês vivenciaram lá no começo do hospital E faz esse paralelo com a realidade do que o hospital vive hoje, assim Foi bem bonito Tanto é que essa entrevista, Carla, ela ficou um tempo bom Ela é um... acho que foi um dos maiores tempos de entrevista foi com o Zezé O Zezé é uma pessoa que... É interessante que ele... é uma memória extraordinária, né? Ele guardou histórias do começo Sabe o porquê de cada momento que aconteceu Então eu acho que é uma entrevista das mais bonitas, assim, no sentido que Ele fez questão de entrar em detalhes e ter memória Tanto é que ele é um dos maiores compositor que tem no país E eu acho que as pessoas vão completar esse programa Vão ficar muito satisfeitas de saberem como é que a gente tem o coração Por amor dessas pessoas Na entrevista você percebia isso, né? Muito, muito forte, assim É muito forte a ligação que eles têm com o hospital mesmo Com a história do hospital, o respeito que eles têm por isso E, enfim, acho que todo mundo aí que está conferindo esses programas tão especiais Estão podendo aí participar dessa história e fazer parte dessa história Mas se você, de novo, não fez parte dessa história com a gente aqui Pessoalmente em Barretos Você aí de casa pode participar ainda Tá aqui o QR Code, tá aqui o Pix pra você doar E continuar a gente aí a compartilhar essa missão de salvar vidas todos os dias Assim como todos esses artistas que fazem parte da história há tantos anos É, eu acho que nós estamos dividindo um sentimento de muito amor De muita alegria que nós vivemos com vocês Assiste aí pra depois não falar que nós exageramos Espero que vocês gostem como nós adoramos ver esse sentimento de Deus pelo Hospital do Amor Bem, o Hospital do Amor tem esse privilégio de ter, como eu disse sempre Esse presente de Deus de ter em cada momento, nos momentos mais importantes Pessoas que impulsionam a consciência de milhares de pessoas a saber porque deve ajudar o Hospital do Amor O Hospital do Amor está comemorando 61 anos, atendendo 100% SUS E tem a medicina mais avançada, tem o maior parque tecnológico, tem tudo o que é de melhor Em comparação a qualquer serviço privado no país E aí, papai do céu, dá esse presente Olha aqui quem tá aqui conosco Zezé de Camargo, já gravamos com o Luciano E agora nós estamos gravando com o Zezé, eu e a Carla Pra mostrar o privilégio de estar comemorando mais de 30 anos Nós temos o coração, esse coração aqui, em prol de ajudar o Hospital do Amor Zezé, o que significa esse tempo de 30 anos na história Que você e o Luciano faz parte de ajudar o Hospital do Amor Por amor e com orgulho que vocês têm De saber que cada ação que a gente faz É uma ação que, sem dúvida nenhuma, preenche o seu coração também De saber que nós não temos dinheiro Mas fazer uma medicina mais avançada que existe no país Primeiro, dizer pra você que o orgulho é da gente A gente poder ajudar o Hospital do Amor Que antigamente era o Hospital de Câncer de Barretos Agora vira o Hospital do Amor Que é realmente a verdade Que é um hospital feito de amor, por amor E todos que ajudam, faz isso com certeza Com a consciência plena que está praticando o bem Sabe como é que mudou isso? É importante você saber Essa história do mudar o nome Nasceu com a... Eu sempre tive... Sempre busquei uma orientação em tudo que a gente vai fazer Que não é do nosso segmento E eu tinha um padrinho Que é o Ocho Oliveira Que era dono da W Macan Que é o maior gênero que tinha no marketing no país E mudou pra Inglaterra E no dia que ele foi mudar pra Inglaterra Ele vendeu a W Macan Me chamou lá e falou Henrique, você sempre me pergunta O que deve fazer com a imagem do hospital Com o nome das filiais Vou te dar uma resposta Ele me apresenta uma pesquisa de pacientes De 27 estados do país Que ele pergunta, onde você foi tratado? E 5, 6 questionários E aí a pergunta foi 100% a mesma resposta Eu fui tratado no hospital de amor Aí ele falou Nunca mais você me pergunta o nome das filiais E nem da matriz Seu hospital chamou hospital de amor Olha quem falou O maior gênero publicitário da história desse país Com certeza Você conhece o Ocho? Conheço Tive já o privilégio de trabalhar com ele De fazer campanha publicitária com ele E realmente você disse a verdade É o maior gênero que passou pela publicidade brasileira E quem conhece Vou falar pras pessoas agora Olhando pra você Quem não conhece ainda A obra Que se transformou O tamanho da obra que se transformou O Hospital do Algor A última vez que eu estive Já tem um bom tempo Já estava sendo ampliada mais ainda Hoje com certeza Está muito maior Do que a última vez que eu estive lá Eu fiquei impressionado Com o tamanho daquela obra Não existe nada igual Na América do Sul É a maior referência Em tratamento de câncer Na América Na América Vamos dizer assim Eu acho que nem nos Estados Unidos hoje A América Latina hoje É o maior centro de... Nos Estados Unidos Nos Estados Unidos Pode ter alguma coisa Muito especializada Em Boston Por exemplo Tudo Mas eu acho que com o tamanho Com a dimensão Que é o Hospital do Amor Eu acho que nem lá tem Não, lá até tem Nós somos o terceiro no ranking No mundo É Eu fiquei impressionado Que não é só O Hospital do Amor Não trata só do doente Trata também da família De quem acompanha De quem está junto Cuida das pessoas Eu vi a ala das crianças lá Que tem 5.500 pacientes Fora do Hospital do Amor Sendo cuidados também Também Então tudo isso Só sendo muito insensível Para não abraçar essa causa Nós abraçamos há 30 anos atrás Desde então Eu já mandei várias pessoas para lá Eu sempre brinco Brinco ou conto com as pessoas Isso não é brincadeira Mas eu conto para as pessoas Quando eu falo Me refiro ao Hospital do Amor A você Eu falo que o Henrique Prata É um É um É um rico É um rico financeiro Financeiramente Mas um rico principalmente De alma e de coração Que vive de pires na mão Por quê? Porque ele vive pedindo Em prol do hospital E das pessoas Que precisam do hospital E Eu sempre digo que É Conto para as pessoas Que só eu já mandei Assim Casos Eu ligo É na hora Em meia hora Já está tudo resolvido As pessoas Já estão sendo encaminhadas E de 25 pessoas Que eu mandei para o hospital Nós Guarda esse número? Eu guardo o número De 25 pessoas Que eu indiquei para o hospital Que eu pedi para o hospital tratar Das 25 Nós salvamos 15 vidas Só Quer dizer Nós estamos Acima de 50% E quando fui procurado Pelas pessoas Porque a situação Você guarda tudo isso na cabeça? Eu guardo tudo Porque a situação já estava Quem não conseguiu? É, o câncer avançado Ele é muito duro É muito complicado Mas é Hoje no país O câncer Existe uma utopia Na lei Fizeram uma lei Que o paciente Só pode ser tratado No prazo de 60 dias Fora disso é crime Então nenhum hospital Indica que tem paciente Há mais de 60 dias Mas o primeiro paciente Quando chega aqui em Barreto No hospital do Amor Ele está 150 dias na fila De qualquer tipo de câncer Que ele tem Você vê a miséria E a hipocrisia E mentira Que tem nesse país É verdade Os pacientes morrem Nas filas O SUS está congelado Há 20 anos Na tabela SUS O mesmo valor Há 20 anos atrás O hospital do Amor Recebia 14 Custava 14 milhões E hoje E recebia 18 No tempo do Serra Hoje ele custa Recebe o mesmo 14 E o mesmo hospital Com o mesmo multipaciente 10 mil pacientes novos por ano Custa 50 milhões O déficit O déficit Então é 36 milhões Só no estado de São Paulo Que nós estamos falando Então a hipocrisia É uma mentirada Essa política Essa história De todo Passa governo Entra governo Graças a Deus Agora nós estamos tendo O tarcismo Que o estado de São Paulo Era o maior Deficitário Na responsabilidade O tarcismo Já conseguiu Cobrir essa diferença Do que o estado 24 anos também Não colocava o dinheiro Da obrigação do estado Na saúde pública Entendi Então é uma hipocrisia É uma mentirada Você que gosta da verdade E a gente então Está dizendo isso Porque você tem que ter Muita confiança Que eu No livro Que eu vou te entregar Agora no final do programa Eu fiz o caminho De Santiago Descrevendo que Pobre morre Sem ter que morrer Nesse país Principalmente com câncer O câncer Não é brincadeira O câncer demorou Mais de 60 dias O cara perde 50% da chance De cura dele Demorou mais de 6 A média que o paciente Chega aqui É com 4 meses Morreu na fila Porque ele não tem Menor chance De ser curado É um país Desumano Com essas brincadeiras De congelar a tabela 20 anos É o mesmo valor Há 20 anos Então entra governo Sai governo A gente tem uma esperança Doida E as coisas não mudam Mas o que a gente Está fazendo aqui O José é um cara Que tem muita coragem Muita consciência E aí eu vou te dar O livro agora No final do programa Que a Carla Fez questão Da gente entregar Aqui no programa E dizer A importância Que tem você também De estimular O valor Que está aqui Nesse livro Está aqui A medicina privada Do dinheiro Limitando a prática Da saúde pública Quando você lê Esse livro É capaz de você Fazer uma letra De uma música Vou ler com maior prazer Mas Carla O que você acha? Bom É um prazer A gente estar relembrando Histórias aqui hoje E saber que Ele faz parte De metade Da história do hospital Então assim É muita parceria Então é um prazer Para a gente estar aqui hoje Eu tenho Estou aí com uma curiosidade Que eu acho que talvez O público também esteja Assim Vocês fazem parte Da história de Barretos Fazem parte Da história da festa Fazem parte Da história do Hospital de Amor Eu queria saber Como que é voltar aqui Qual a expectativa Porque o público Está enlouquecido Por esse show O público também Está participando Com vocês Do desafio Artistas do Bem Na internet Vão participar aí Hoje no show também Quero saber a expectativa Para o show Nós estamos com o Usain Aqui o Usain Apostou todas as fichas dele Nesse show aqui A gente também está apostando Ele quer fazer a poupança dele Nesse show Ele está aqui também O Usain É suspeito falar alguma coisa Em prova de Zezé de Camargo Luciano Porque ele é um grande amigo Que nós temos É um conterrâneo nosso Um cara que a gente ama Fala com ele sempre Sempre por telefone Sempre a gente troca ideias Vem cá Comemorar aqui Que nós estamos gravando A entrevista Do seu querido Fica aqui Fica aqui O Zezé não está ocupado Para falar dele não Não Mas você Eu vi falando Eu estava vendo o cofre dele Ele falou assim Esse cofre vai encher A hora que chegar O Zezé de Camargo 40 anos de amizade Obrigado Gente na época Do São Miguel do Araguaia Zazá e Zezé Nossa senhora Época difícil Mas hoje Hoje a nossa bilheteria Você pode mandar um pouco De dinheiro para o hospital Se não tiver no seu copo Que o Zezé autorizou Não autorizou Está autorizado Está autorizado Pronto Falou está falando Mas isso é bom Viu Zezé Isso que você Essa maneira Que nós achamos De fazer esse pico Em prol do hospital Essa diferença De 40 milhões Que tem para atender o SUS Eu acho que É um mecanismo Que vai nos ajudar muito O ano que vem A torre Se Deus quiser A torre Para pegar Lá no buraco No fundo O sinal O sinal não entra Entra o 5G em cima E não desce para a internet Entendi Eu acho que Isso que vocês estão fazendo Vai ficar marcado Eu acho que o brasileiro É verdade Eu acho que Eu sempre digo Que a solidariedade Quando ela Ela é acampada Por todo mundo Eu faço uma conta Muito fácil Sobre o que o povo Pode fazer A gente tem 200 e poucos milhões De habitantes É de habitantes Brasileiros No Brasil Vamos dizer Não vamos falar Vamos dizer que 50 milhões Só Eu estou sendo Conservador Conservador Que 50 milhões Só Pode Depositar Um real Fazer um pix De um real Em prol do hospital São 50 milhões Por mês Se você imaginar Se você imaginar Que um real Não resolve Na sua vida Praticamente nada Mas Junto com 49 milhões 999 pessoas É uma cultura Tem um hospital nos Estados Unidos Que atende 500 casos novos De câncer Chama-se Onde nasceu O Elvis Presley Em Memphis Esse hospital Arrecada 6 milhões De dólares Por dia Na consciência De saber Que eles tem O índice De maior Índice de cura Das crianças Nos Estados Unidos E no mundo Agora olha Essa aqui O hospital Do amor Tem o maior Índice de cura Do serviço Público Do serviço Público Na capital De São Paulo No interior De São Paulo Nos maiores centros Ricos do país O hospital do amor Cura 27% Mais Do que qualquer Serviço público Que existe no país Isso era para mexer E mexe com orgulho Seu Do USEN De todo mundo O clube Mas falta Essa consciência No país De saber valorizar O tanto que esse hospital Tem em relação De cura Dados científicos Estão aí Dados pela FOSP O órgão Que organiza O sistema De dados Do Estado de São Paulo Nós não estamos nem falando Comparando o Brasil Porque o Estado de São Paulo É o Moás É um país É um país Separado O Estado de São Paulo Se fosse um país Se não fosse um Estado Era o vigésimo país Do mundo Em termos de Condição Financeira Então é um Estado Então é um Estado Que se a gente acampar Só os Vamos dizer Que seria só os paulistas Só quem mora em São Paulo Já seria o suficiente Se todo mundo Comprasse a ideia Mas isso Tem aquela Aquele ditado O Henrique Que água mole Em pedra dura Bate, bate Até que for Isso cabe a nós Que temos o poder Da comunicação Tem o poder De fazer com que as pessoas Parem para ouvir a gente Tanto quando a gente fala coisa boa Como a gente fala Quando a gente fala besteira também Quando a gente fala besteira Ouve mais ainda Então a gente que tem o poder Da comunicação Cabe a nós Sempre difundir isso Falar Chamar atenção Tudo Eu estou na omissão em Goiás Você sabe disso Henrique Já falei com você Até pedi você Para me dar umas dicas lá Eu estou ajudando também A construir um hospital Do câncer em Goiás O HCG Hospital do câncer em Goiás Francisco Camargo Eu consegui junto Ao conselho Aprovaram Pôs o nome do meu pai Eu sou embaixador Do hospital lá também A gente faz os leilões Você construiu uns 50 no Brasil Porque a filha é grande demais Parabéns por um teatro Porque a filha A filha é grande Você me falou um dia Você me falou um dia Só de Goiás Eu atendo por mês Não, por ano 8.200% de Goiás É 8.200% É muito Você me falou Então tem que tratar lá É claro Agora o Ronaldo E vocês O Ronaldo Caiado Está fazendo Investindo Para investir 400 milhões Para o Goiás Vamos fazer o seguinte Pede o Pix Que vai acabar o tempo A gente precisa liberar Para o show Vamos pôr dinheiro Para arrecadar dinheiro Então pede Eu sei agora Gente Vamos pôr o Pix O Zezé está pedindo Eu sei a força que tem Vamos doar Vamos fazer o Pix Está aí embaixo Facinho Todo mundo Se todo mundo der um pouquinho Nós vamos arrecadar um montão Dois orgulhos que Barretos tem É o maior rodeio do mundo E o Hospital do Amor É isso aí gente Eu queria mostrar E dividir essa alegria com vocês Estão vendo aqui O presidente da festa O Urso Engenha Que está representando Todo o Clube dos Independentes E a família que é unida Com o Hospital do Amor Nós vamos fazer Uma arrecadação bonita E no final Vocês vão saber Como juntam as forças E agradecendo aqui O Zezé e o Luciano Por esse amor De sempre estar à disposição Pelo Hospital do Amor Tem uma frase que eu uso sempre Henrique Ou sim Ninguém é tão rico Que não precise de ninguém De alguém E ninguém é tão pobre Que não possa ajudar alguém Isso aí Dorme com essa aí moçada Dorme aí Vamos pra cima Vamos bater o século Seu coração generoso É responsável Obrigado por ajudar Muitas vidas Obrigado por fazer Tanto por nós Obrigado por nunca Desistir de fazer o bem Obrigado por fazer Do amor não apenas Um sentimento Mas uma missão Da sua vida Somos gratos a você Ajude você também Doe e salve vidas Ajudar ao próximo É ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem Sem olhar pra quem Ajudar ao próximo É dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo Amor Ajudar ao próximo Ajudar ao próximo Ajudar ao próximo Ajudar ao próximo